Boa noite, é uma alegria imensa estar aqui falando com vocês hoje, essa energia boa dessa plateia que está aqui animada, da nossa militância, dos nossos dirigentes, dizer para vocês que para mim é um dia muito importante, singularmente importante. Eu tenho 27 anos de PT, não imaginava que eu ia ser presidente nacional do meu partido, dirigi o partido no estado do Paraná. Então é muito significativo estar aqui com vocês, com os companheiros e com as companheiras que construíram esse partido e com certeza que influenciou e vai influenciar muitos rumos desse país. Tenho orgulho de ser a primeira mulher a assumir a presidência do PT, mas eu também sei o tamanho do desafio que é isso e a necessidade que eu tenho de contar com a ajuda de todos os companheiros, mas principalmente de todas as companheiras nessa direção do partido. Queria dizer aqui a minha gratidão, gratidão a todos aqueles que confiaram nessa trajetória para que eu pudesse ser presidente do PT. Ao presidente Lula, que confiou muito em mim, à presidenta Dilma, que me honrou de ser sua chefe da Casa Civil, aos dirigentes do PT, aos delegados do 6º Congresso Nacional, que nós tivemos um debate e uma discussão política muito boa. Queria agradecer muito ao companheiro Lindbergh, que disputou comigo a presidência e sei que disputou porque acredita nesse partido, luta pelas causas que esse partido tem e tenho certeza certeza que agora, até pelo que ele falou ali, nós estamos todos juntos para fazer esse enfrentamento. Mas eu também quero fazer um pedido, que é o pedido de ter o apoio, a confiança, mas sobretudo o companheirismo de vocês. Ninguém faz nada sozinho. Embora a gente tenha uma cultura presidencialista, inclusive no nosso partido, não tem como a gente tomar nenhuma decisão que seja certa e correta, a não ser que seja no coletivo. Portanto, eu vou precisar muito, muito mesmo, dessa direção nacional que está aqui, que eu quero saudar e agradecer. Da executiva que nós vamos eleger amanhã e da nossa militância que tem sido de um grande incentivo para a nossa atuação. Se nós podemos ser aguerridos no Senado da República e lutar como nós lutamos, é porque nós temos a energia da nossa militância, a energia que faz nós fazermos a diferença naquele Senado. Eu também queria aqui reconhecer e agradecer àqueles que me precederam, que presidiram esse partido e que nós fizemos questão de convidá-los todos para estar nessa posse. O presidente Lula está aqui, claro, foi o nosso primeiro presidente. É o nosso eterno presidente, é o nosso presidente de honra e o nosso presidente do Brasil, foi e será novamente. Mas também o Olívio Dutra, que presidiu esse partido. O Tarso Genro, que presidiu esse partido. O José Dirceu, que presidiu esse partido. O José Genuíno, que presidiu esse partido. E está aqui com a gente o Berzoine, que presidiu esse partido. Deu Berzoine, estava aqui. Eu ia pedir, inclusive, para ele levantar, para a gente dar uma salva de palmas. O Marco Aurélio Garcia, que também presidiu esse partido. E, claro, a memória dos companheiros Guxiquem e José Eduardo Dutra. E uma saudação muito especial ao meu querido companheiro e amigo Rui Falcão, a quem eu tenho desafio agora de suceder, depois que ele ficou, durante esse tempo... Eu falei do Olívio Dutra. Durante todo esse tempo à frente do partido, vivendo um dos seus momentos mais difíceis. E também não posso deixar de fazer uma saudação muito, muito, muito especial às mulheres petistas. Às nossas guerreiras. A minha presidência aqui hoje é, sobretudo, e muito, da luta das mulheres. De mulheres anônimas que enfrentaram as dificuldades de fazer política, inclusive dentro de um partido de esquerda, que é um dos partidos mais avançados na questão de gênero, que foi o primeiro partido a estabelecer as cotas e é o primeiro partido que estabeleceu a paridade. Mas nós sabemos das dificuldades. Nós sabemos que a política ainda é um mundo masculino, com seus códigos, com as suas formas de disputa. E ser mulher no mundo da política não é, Rosário, não é nada fácil. Então, eu quero agradecer muito a essas guerreiras. Eu sou resultado dessa luta. Eu sou resultado da luta pela política de cotas, da luta pela defesa da igualdade de homens e mulheres. Quero também fazer aqui um agradecimento especial ao meu Estado, o Estado do Paraná. Nós estamos com os nossos militantes aqui. Mas ao eleitorado do Estado do Paraná, Requião, que está aqui e que fico muito feliz com a sua presença. Meu fado padrinho. Conheço o Requião já há muito tempo. E a gente tem uma história de lutas muito grande. Fiquei muito emocionada e agradecida de estar na posse aqui hoje. Mas tenho que agradecer ao povo paranaense, que me honrou com o seu voto e me colocou aqui para que eu pudesse fazer política também pelo Brasil. Hoje, nessa posse, nós estamos homenageando Antônio Cândido. Eu vi aqui o Gilberto já falar um pouco dele. Nosso fundador do PT, que nos deixou agora em maio desse ano. É um grande pensador nosso. E com certeza não está aqui fisicamente, mas nos deixa um grande legado. Temos que entender que o tempo não é dinheiro. Essa é uma brutalidade que o capitalismo faz, como se o capitalismo fosse senhor do tempo. Tempo não é dinheiro. Tempo é o tecido da nossa vida, dizia Antônio Cândido. E é sobre esse tecido da vida que temos de falar. É sobre esse tecido da vida que nós temos que construir a nossa luta. É sobre a vida do povo trabalhador que nós temos que nos preocupar. Que esse partido tem que se preocupar. São com os desempregados, jovens, mulheres, adultos, que hoje têm dificuldade de acesso ao emprego. São mais de 14 milhões nesse país. O seu governo, presidente Lula, presidenta Dilma, os nossos governos, criamos 22 milhões de empregos formais. Agora, nesse curto espaço de tempo, resultado de um governo golpista, nós temos 14 milhões de pessoas que buscam emprego nesse país. E que estão experimentando de novo a pobreza. Nós estamos vendo, novamente, crianças nos sinaleiros, mulheres nas portas de supermercado, pedindo ajuda para levar comida para casa. Eu pensei que nós tínhamos superado essa situação. Mas é sobre a vida, também, das mulheres sozinhas, que lutam e batalham para criar seus filhos. Aliás, muitas mulheres que deixam seus filhos para cuidar dos filhos dos outros. Que deixam as suas casas para cuidar das casas dos outros. E que ganham um salário de miséria. E que, agora, querem precarizar ainda mais esse trabalho. Mulheres que são vítimas da violência, do machismo, da misoginia. É da vida dos jovens, brancos e negros de periferia, que esse partido tem que se ocupar. Jovens negros que são assassinados diariamente. Mas juventude que tem seu sonho roubado. Que não tem oportunidade. Oportunidade no mercado de trabalho. Não tem oportunidade de educação. Não tem oportunidade de acesso à cultura. É sobre a vida dos trabalhadores, que ganham um pouco nesse país. E que sofrem muito. E que estão vendo, agora, um governo sem legitimidade. E um Congresso Nacional comprometido. Desestruturar garantias mínimas de proteção social. Como a legislação trabalhista. Como a legislação previdenciária. Os direitos e garantias que conquistamos a partir da Constituição de 88. E todo o legado de proteção social feito nos governos do PT. É sobre a vida dessas pessoas que esse partido tem que colocar sua energia e sua força. Porque, infelizmente, na sociedade que nós estamos vivendo, no capitalismo, no neoliberalismo, a dor humana não conta. É apenas o cálculo financeiro. É sobre a vida dos agricultores e agricultoras familiares. É sobre a vida dos sem terra, dos sem teto, dos índios, dos quilombolas, dos LGBTs. É sobre esse tecido da vida que falava Antônio Cândido. E é para ele que nós temos que direcionar nosso tempo e nossa energia. Antônio Cândido tinha uma visão muito plural e muito generosa do mundo. Como todos nós devemos ter. Mas ele não tinha dúvida de qual era o seu lado da história. E nós também não podemos ter nenhuma dúvida de qual é o nosso lado da história. O nosso lado da história é da imensa maioria do povo brasileiro, dos trabalhadores desse país. Qual foi, e aí nós temos que nos perguntar, sempre, todos os dias que nos levantamos, qual foi a nossa razão de existir? Por que fundamos um partido? Por que e para que nós nos constituímos? Para quem nós governamos e para quem nós queremos voltar a governar? Tendo essa clareza, companheiros e companheiras, tendo claro o lado da história que nós estamos, não tem vendaval, não tem furacão, não tem caçada, presidente Lula, que possa nos arrebatar. É por isso que nós estamos aqui, de cabeça erguida, olhando para a frente e sendo novamente a voz do povo brasileiro. Porque nós temos causa e sabemos o lado da história que nós estamos. Agora, toda essa clareza que nós temos, todo o orgulho que nós temos de ser petistas, da história que nós construímos, desses 37 anos de partido dos trabalhadores, da luta desse nosso grande líder, que é o presidente Lula, tudo isso não pode nos deixar com arrogância. Muito pelo contrário. Tudo isso tem que nos dar a dimensão da responsabilidade que nós temos com esse país. Da responsabilidade que nós temos de agregar as forças vivas da sociedade, os setores progressistas. Nós não faremos nada sozinhos. Por isso a importância de ter aqui o PCdoB, Renato. E eu tenho que te fazer uma homenagem, porque eu entrei no movimento estudantil e militei no PCdoB, e o Renato foi meu capa. Muito do que eu sei, muito da minha orientação e informação, eu devo ao Renato, devo ao Partido Comunista do Brasil, ao quem eu quero fazer uma homenagem. E fico muito feliz de ser um partido que tem uma presença feminina muito forte. Estava aqui a senadora Vanessa, e estavam aqui também as deputadas, Jandir, Alice, e a Luciana, que é a nossa presidenta, que não pôde estar aqui. Também quero saudar o PDT, Everton, porque vocês estão nessa caminhada junto com a gente, pela emancipação do Brasil. Saudar o PSB, do nosso Capiberibe, que não pôde ficar até agora, mas que tem sido aguerrido no Congresso, junto com a nossa senadora Lídice da Mata. Saudar também o senador Requião. Não posso saudar o PMDB inteiro, não, Requião, infelizmente. Já fizemos isso uma vez. Mas eu sei também das críticas que você tem ao seu partido. Mas você é um orgulho para nós nessa caminhada de resistência ao PMDB, dentro do PMDB. Então, quero saudar os movimentos sociais, porque sem eles também, Wagner, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Sem a CUT, sindicatos, movimento sindical, sem a União Nacional dos Estudantes, sem os movimentos populares, sem o MST, sem o MTST, sem todos aqueles que acreditam que nós podemos fazer melhor. E é ao lado desses movimentos, é ao lado desse povo que nós temos que andar. Então, tenho certeza, companheiros, companheiro Wellington, que veio aqui fazer uma saudação em nome dos governadores, companheiro Zaratini, que está aqui, que é o nosso líder também na Câmara, e que, em nome de quem, eu quero saudar toda a nossa bancada, que está aqui quase que majoritariamente presente, assim como a nossa bancada do Senado, meus colegas e senadores que estão aqui. A deputada Érica Koucai, que nos recebe aqui, em nome da Érica, eu quero saudar todos os presidentes dos diretórios estaduais. Amanhã nós vamos ter a reunião, a primeira reunião do nosso diretor nacional. Queria convidar os companheiros e companheiras que estão aqui, vamos iniciar com uma análise de conjuntura, mas vamos ter muitas coisas importantes para deliberar. E nós tomamos uma decisão de iniciar essa gestão do Partido dos Trabalhadores conversando muito com aqueles que fazem a interlocução com a gente, com o povo brasileiro, que são os representantes dos nossos setoriais e das nossas secretarias. E as duas primeiras secretarias que nós vamos reunir para conversar é a Secretaria de Juventude e a Secretaria de Mulheres. E vamos fazer isso. Aqui está a juventude do PT, pode ter bem, pode ter bem. Aqui está a juventude do PT, pode ter bem. Muito bem. Pode ter bem, aqui está a juventude do PT. E quero cumprimentar a nossa juventude do PT, também ao JS, todos os nossos jovens que fizeram um belíssimo Congresso da União Nacional dos Estudantes. E nós vamos, na reunião amanhã, resgatar uma dívida que nós temos, muito importante, que foi um compromisso que nós fizemos no 6º Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores, que é a criação da Secretaria Nacional LGBT. Companheiros e companheiras, é com esse espírito de luta, com essa vontade, que eu quero presidir o nosso partido junto com todos vocês, com todas as mulheres, homens, jovens, negros, com todos aqueles que acreditam que é possível um mundo melhor. Todos aqueles que acreditam que é a causa que nos move. e para defender com garra o nosso partido, o nosso programa, o povo brasileiro, mas, principalmente, presidente Lula, para lhe defender. Nós não vamos descansar um minuto para fazer a sua defesa. Não pensem eles que uma sentença de juiz de primeiro grau vai inviabilizar o processo democrático, deixando Lula de fora das eleições. Nós temos que dizer em alto e bom som que uma eleição presidencial sem Lula não é eleição, é fraude à democracia brasileira. E Lula não é mais candidato a presidente do PT. Lula é candidato de uma parcela expressiva do povo brasileiro. Lula é candidato daqueles que querem que o Brasil seja reconstruído e que a gente continue a nossa política de mudanças. é por isso que nós estamos aqui, companheiros, e é por isso que com orgulho, com satisfação e com muita alegria a gente toma posse hoje junto com esse Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. Viva a nossa luta, viva o povo brasileiro, viva o PT! Partido, Partido é dos trabalhadores. Partido, Partido é das trabalhadoras. Partido, Partido é dos trabalhadores. Partido, 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 O que é isso?